Fala pessoal Bruno Gamer na área e hoje temos aí um vídeo de Apex e desta vez testando um novo personagem o Fuse na temporada 8 Chaos né e vamos lá vamos ver como que esse personagem aí Oi e antes de mais nada se inscreve no canal dá o joinha e bem-vindos ao Pantheon BGX é bom e pelo jeito aí não vai ter ninguém para jogar comigo vou ter que testar o Fuse aí com os aleatório vou colocar a roupa dele aí do passe de batalha e bora para paulada vamos testar o que eu faço? believe me você e eu? vamos fazer essa venda podemos terminar alguns carreiros hoje? eu darei dizer que nós podemos Esquadrão campeão É Vamos ver Nada de mais Acho que vai ser uma partida boa Não sei Se ele é bom, se ele é ruim Eu não vi nada no YouTube É a primeira vez que estou jogando com ele Vai ser uma surpresa Minha primeira impressão mesmo Deixa eu ver Eu gosto de cair lá no abrigo É sempre bom Não estou jogando com o André Que joga de caustic, mas O abrigo é sempre legal Como sempre, né Vamos dando uma de zelotinho Spitfire na mão Vamos testar essa habilidade aqui Vamos ver se presta Já vou aprontar já Chamar inimigo Não tem nem colete, cara Eu estou querendo testar a habilidade Beleza, estou luteado Cara, eu gosto muito do flatline É uma arma porque Desde ali da terceira temporada Ela é muito, muito boa, cara Essa RE aí Se eu achar uma 99 Se aqui tem 99 nessa temporada Mas acho que tem Olha lá Olha que unidade doida Parece uns fogos de artifício Chama muita atenção isso aí Será que tira bastante dano? Vamos ver, né Por enquanto só estou chamando a atenção Desenvolvimento Coletinho rosa O cara não pegou? Fica pra mim É, por enquanto Muito tranquilo esse jogo aqui Cadê a confusão? Vamos achar a confusão Preciso testar as habilidades aqui Desse Fuse Ou é Fuse? Como que fala, será que? Opa! Tem gente aí Tem gente aí Nossa, solteiro de qualquer jeito Poderia Nossa, a chave Budeu Nossa, tolei meu time Já era Já era Opa! Verdade Uma lifeline Já acabou essa amarela Aí sim Vou jogar um Phoenix aqui Nossa, cai com uns parceiros bons Cara Porque se depender de mim Esse primeiro teste do Fuse aqui Vai estar saindo uma porcaria Ixi, caiu Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Ó, tem um caído aqui Pronto Carregou Ixi Que susto Ah, vai no meio desse varal elétrico aí mesmo Entra, ressuscita a lifeline Vamos buscar o gibão lá Cara, eu já dei muito pouco Nosso parceiro Tô testando muito mal Esse Fuse Bom, deixa eu voltar ele aqui Porque Pelo menos eles dois Estão jogando bem Cara, quando eu jogo um personagem Que eu não sei nada Cara Parece que eu Eu volto a jogar apex do início Não que eu seja bom Mas O louco, cara Parece que muda muita coisa Mas gostei dele Nossa Toda hora o cara Esse varal elétrico aí Tá Tá um ato Que raiva Eu acho que podia ser melhor Esse varal aí Nem tira dano quase Esse varal aí Esse varal aí Vamos explorar Esse varal aí . 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 galera, eu tô bem exalutinho nessa partida aqui, porque, ó, eu tô precisando me armar, porque eu já vi que eu não garanto no tiro com esse personagem aqui. Acho que nenhum me garanto, né, mas... Quando eu jogo com a Lobo ou com o Cripto, cara, parece que eu jogo um pouquinho melhor. Mais um e esse pouquinho, ó lá, que legal. Você leva duas granadas, então, num slot, eu acho que devia ser assim, não só pro Fuse, tá, mas pra todos os players do Apex, você poder levar mais granada, acho muito legal granada no jogo. Muito forte. E em cada slot onde o personagem normal leva uma granada, o Fuse aí, o bigodudo, leva duas granadas. Cara, eu tô muito exalutinho, cara, tem que parar com isso. Lutei, lutei, é pra dar caixa pros caras depois, pra dar item pros caras. bom, vamos testar essas habilidades aí do Fuse. A hora que aparecer um caboclo ali, eu já vou soltar o poderzinho. Ninguém ainda? Deixa eu pintar um ali. Opa! Vai ser um caboclo ali, ó. Cuidado. Nossa, errei. Lá, tirou alguma coisinha. Tá vindo um aqui, ó. Soltar o poder. Ah, o poder pegar eu também? Sabia disso, né? Vixe, tirei 10 do cara e... 300 de mil. Olha os parceiros, tem tudo lá. Deixa eu ir lá ajudar. Véio, eu tô só zelotinho nesse pleito. Sirvo de isca às vezes e fico luteando. Sorte que eu quero ir com os parceiros legais. Pelo menos pra correr do anel eu sou violento, olha aí. As habilidades minhas no Apex. Correr e lutear. Esse é o ProPria. Caramba, velho. Será que tá um joguinho legal? Deu pra testar um pouco as habilidades dele. Eu achei ele bem forte, hein? Não é igual a Rampard, não. Ficou parado aí na última season. Quase ninguém escolhia. Gostei, ele já entrou, entrou forte. Duas habilidades legais pra caramba, cara. Gostei das duas. É com certeza um personagem pau-ataque, né? Olha, seis granadas, eu tô. Vamos usar o acelerador de Supremo aqui. Pra usar, poder usar o especial de novo dele, né? Mas a habilidade do L1 é muito boa, cara. Carrega rápido. Vamos ter. Vamos seguindo. Ah, eu quero usar esse especial do fogo de novo, meu. Só que dessa vez eu não quero me acertar. Gostei do Fuse. As primeiras impressões, né? Ele já me passa, assim, um personagem bem legal. Opa, confusão aqui atrás e... Especial. Deixa eu ver se tem algum caboclo aqui. Xinguem. É granada nele. Opa, tem uma ali, ó. Granada, granada, granada. Já granada. Acho que caiu uma aqui lá no já. Será que posso acertar alguém? Olha lá. Acertei, hein? Cadê ele? Sobiu. Buxi. Olha aí. Nossa, o outro aí no fogo especial. Ih, ó. Peguei. Cara, essa eu tô milp. Caramba, mano. Só estorver o esquadrão. Tô indo pra morte, né? Pelo jeito. Se tiver um, beleza. Mas se tiver um esquadrão cheio, lascou. Ah, vai, vai, vai. Dá, é. Bom, galera, é isso. Esse foi o Test Fuse. Se inscreve no canal quando tem um BGX. Dá o like. E... Valeu! Essas foram as primeiras impressões do Fuse Apex Season 8. Esse é o Mourinho.